Olá amigos muito boa tarde está no ar o programa a semana no mundo hoje excepcionalmente transmitido neste domingo porque ontem foi o dia das grandes manifestações do Fora Bolsonaro e a TV 247 esteve praticamente o dia inteiro por conta de uma super live que realizamos registrando o desenvolvimento destas manifestações em todo o Brasil um grande êxito do movimento democrático e popular brasileiro um grande passo na luta para afastar da presidência da república esse tiranete esse genocida que está infelicitando a vida do povo brasileiro hoje é 20 de junho de 2021 neste mesmo período nestes dias do mês de junho há oito anos no ano de 2013 tinha um lugar grande manifestações políticas de natureza violência golpista que tinham uma aparência de movimentações democráticas de movimentações populares de movimentações juvenis mas que eram manifestações que acabaram preparando a base para o golpe que veio na sequência três anos depois e que destituiu a presidente Dilma Rousseff eu me recordo que naquela época levantavam começou com as reivindicações para baixar o preço dos transportes públicos em São Paulo depois aquelas reivindicações se ampliaram para questões ligadas à educação à saúde à infraestrutura depois se generalizaram os protestos que não tinham uma motivação muito clara e a tudo isso se somou um movimento muito suspeito que se chamava não vai ter copa e a copa foi realizada um ano depois em 2014 exatamente por esses dias também de junho começou no dia 17 de junho foi até meados de julho então essas manifestações eu quero recordar aqui como efeméride essas manifestações que se realizaram por por esses dias dia 15 16 17 18 20 de junho em que se procurou criar um clima e efetivamente se criou de desestabilização do país e do governo da presidente Dilma Rousseff e quero lembrar no plano internacional como efeméride que neste dia no ano de 1963 na sequência daquela crise dos mísseis que tinha ocorrido em Cuba no e outubro de 1962 e foi uma crise que envolveu a então União Soviética e os Estados Unidos na sequência dessa crise em que o mundo esteve à beira de uma confrontação nuclear entre aquelas duas duas superpotências é meses depois portanto no dia 20 de junho de 63 a crise dos mísseis tinha sido em outubro de 62 então meses depois de superar essa crise os Estados Unidos na União Soviética decidiram instalar o famoso telefone vermelho o telefone vermelho era para na eventualidade de uma crise de grandes proporções naquele auge da guerra fria e sobretudo na eventualidade de uma crise daquele tipo uma crise envolvendo o perigo nuclear os chefes de Estado e de governo dessas duas superpotências poderiam se comunicar através daquele chamado telefone vermelho só para fazer esse registro histórico entrar nos outros acontecimentos da semana que tiveram como fato principal o encontro entre o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e o presidente da Rússia Vladimir Putin e não vivemos mais o contexto da Guerra Fria vivemos outro contexto internacional embora de muitas tensões também de muitos perigos de muitas ameaças a paz mundial e nem a Rússia representa o que foi a União Soviética no passado a União Soviética era um país socialista e houve muitas mudanças nas últimas décadas e o socialismo desapareceu da União Soviética de de qualquer maneira é o que eu quero destacar que o grande fato da semana foi o encontro entre os dois chefes de Estado dos Estados Unidos e da Rússia é o encontro entre o Biden e o e o Putin acabou sendo uma tentativa uma busca como nós dizemos na chamada no título do programa de hoje uma busca pelo caminho diplomático uma busca a diplomacia e eu vou abordar esse assunto antes eu quero recordar que o encontro entre o Biden e o Putin veio foi o ponto culminante e veio na sequência de uma semana de viagens do presidente estadunidense Joe Biden a Europa e na sequência de uma série de compromissos que o Joe Biden assumiu no sentido de inaugurar um novo período de relacionamento com os tradicionais parceiros dos Estados Unidos que são os países da União Europeia e da OTAN a organização do tratado do Atlântico Norte eu já tinha chamado atenção aqui na semana passada anunciando a realização desses encontros e comentando já sobre uma parte desse encontro que já havia sido realizada é comentando que o Biden estava em busca de criar uma espécie de frente ampla de países imperialistas aliados dos Estados Unidos visando a rivalizar ou a intensificar a rivalidade ou a adquirir mais força na sua sua confrontação seja com a Rússia seja com a China e efetivamente ele fez isso em todas as ocasiões e não é à toa que ele deixou um encontro com o Putin para o final porque ele tinha que exatamente ir para um encontro com o Putin digamos assim reforçado pelas tratativas todas e pelos acordos todos que ele tenha feito nos encontros do G7 da OTAN e da Comissão Europeia. Efetivamente foi isso o giro do Biden pela Europa a tentativa de compactar uma aliança que dê mais força ao imperialismo estadunidense para enfrentar uma nova situação geopolítica em que os Estados Unidos já não mandam no mundo como faziam antigamente já não tem condições de impor unilateralmente o seu poder porque há uma série de potências emergentes. eu devo dizer que apesar de que o Biden obteve alguns consensos principalmente no G7 na OTAN e na Comissão Europeia mas nem tudo foram flores nas reuniões que ele fez porque principalmente a chanceler alemã Angela Merkel disse que não estava totalmente de acordo com a tentativa dos Estados Unidos de fazer um bloco assim tão compacto para enfrentar a Rússia a Rússia e a China porque a Alemanha tem acordos importantes com ambos os países no caso da Rússia é bom lembrar que existe um projeto está em construção aquele chamado Nord Stream 2 que é o gasoduto que leva o gás natural da Rússia até a Alemanha da Alemanha suprindo a sua necessidade emergencial da Alemanha porque a energia de que a Alemanha necessita e os Estados Unidos desde a época do Trump tem feito muitas pressões para que a Alemanha abandonasse esse projeto e a Alemanha reiteradamente disse não vamos abandonar e mais uma vez foi dito isso e portanto é a Alemanha precisa muito desse acordo e não não está disposta a comprometer o objetivo de concretizar esta obra em nome dos interesses exclusivistas e egoístas dos Estados Unidos então surgiu aí uma contradição contradição que nós chamamos de contradição interimperialista uma contradição entre duas grandes potências do mesmo campo no caso os Estados Unidos e Alemanha igualmente em relação à China a Alemanha tem grandes interesses sobre a China foi anunciado um mega acordo comercial de investimentos entre a China e a União Europeia em fins do ano passado em dezembro do ano passado e no começo desse ano esse acordo foi anunciado esse acordo foi anunciado com toda a pompa e circunstância pelos governos da China da França e da Alemanha depois foram tomadas algumas iniciativas no âmbito do parlamento europeu para brecar esse acordo é um mega acordo de investimentos e de ativação do comércio entre a União Europeia e a China e portanto Alemanha e também a França não estão dispostas dispostas a rifar esse acordo não estão dispostas a levar as últimas consequências uma rivalidade e uma confrontação em nome dos interesses dos Estados Unidos com a China porque isto comprometeria e efetivamente compromete os interesses nacionais desses países e eu diria que os interesses do próprio conjunto dos países europeus hoje hoje a China que tem uma diplomacia muito assertiva ela mantém relações separadamente com cada país membro da União Europeia e mantém também relações com o bloco propriamente dito da União Europeia então a existência desses acordos acaba sendo uma espécie assim de freio também a essa tentativa dos Estados Unidos de imporem uma a criação de uma criação de uma aliança um bloco completamente fechado contra a China então é bom além disso o o Biden reuniu com os países da OTAN eu acho que esse foi um ponto o mais significativo mais simbólico da sua visita porque a OTAN já argumentei isso repetidas vezes a OTAN é um braço armado do imperialismo é uma aliança militar é uma aliança militar é um bloco militar e que eh tem levado adiante o seu reforço em termos de armas nucleares de bases militares de presença de armas tropas eh de escudos anti-mísseis eh nas proximidades das fronteiras com a Rússia e a simples existência da OTAN com essa perspectiva é uma 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 agressão impotencial a a segurança internacional a segurança regional europeia e a segurança diretamente no caso da Rússia que é o país mais diretamente ameaçado pela presença militar da OTAN ali nas suas fronteiras eh e claro que eles procuraram discutir o assunto em termos de eh atualizar o conceito estratégico da OTAN em função da OTAN em função da aliança existente entre a Rússia e a China a OTAN toma como uma ameaça aos seus interesses o fato de que a China e a Rússia tem reforçado as suas próprias relações e isso foi dito explicitamente pelo secretário-geral da OTAN o Jane Stoltenberg eh e claro que eh nos bastidores e certamente nas conversações que houve anteriormente a a realização da cúpula da OTAN da OTAN eh tudo isso instigado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que é o Pentágono e pelo próprio presidente Joe Biden eh levando em consideração inclusive que quem comanda de fato a OTAN são os Estados Unidos da América é o comandante geral da da OTAN que é um militar é sempre um militar americano é sempre um homem do comando geral das forças armadas estadunidenses então tudo isso serviu como preparativos do Biden para o encontro com o Putin vou compartilhar aqui com vocês a notícia que nós eh publicamos no Brasil dois quatro sete durante a semana pra facilitar agora o diálogo com vocês sobre o que foi o encontro do Biden com o Putin que acabou sendo o ponto culminante da sua viagem. Eu tomo aqui como referência essa notícia que diz assim Putin diz que o encontro com o Biden foi muito construtivo. Então é aí que a gente faz essa abordagem de que o Biden e o o Putin eh fizeram uma busca pelo caminho diplomático. Vocês estão vendo aí pela foto que os dois estão muito anchos, estão muito à vontade, muito sorridentes e parece que o encontro realmente transcorreu num clima digamos digamos ameno e educado em que prevaleceu a política prevaleceu a diplomacia. Claro que ambos disseram o que julgavam que deveria ter sido dito. Vou apresentar aqui alguns trechos da notícia porque isso ajuda a ilustrar a nossa argumentação. O presidente da Rússia Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira dezesseis ao abrir a coletiva ao abrir a coletiva de imprensa em Genebra Suíça que o encontro com o seu homólogo colega dos Estados Unidos Joe Biden foi muito construtivo tá entre aspas porque são palavras exatas pronunciadas pelo presidente russo. A primeira reunião presencial entre os dois chefes de estado durou cerca de quatro horas então eles conversaram bastante conforme o previsto mas não houve acordo para que fosse realizada uma coletiva de imprensa conjunta como é tradicional para este tipo de encontro. O que a gente sabe de notícias de bastidores é que os Estados Unidos não quiseram. O Biden não quis fazer uma coletiva de imprensa com o Putin porque uma coletiva de imprensa acabaria eh digamos que expondo de maneira mais pública determinadas questões que são espinhosas e que poderia digamos na opinião deles estadunidenses gerar algum desconforto algum constrangimento que a imprensa iria jogar pesado e eles estadunidenses certamente não queriam passar por esse apuro. Sobre Biden o líder russo expressou uma boa impressão destacando que ele é muito diferente do seu antecessor o ex-presidente Trump sendo um estadista estadista experiente e que não houve nenhuma hostilidade entre ambos. Então acho que esse é o trecho essencial da notícia porque esse trecho fala eh do aspecto que nós levantamos que é o aspecto da diplomacia. Quero destacar alguns pontos da fala do Putin e também na fala do Biden. Diz o Putin que o encontro se realizou com base nos princípios e que ficaram claros e que ficaram claras as divergências e ao mesmo tempo o desejo de entendimento entre os dois países. As divergências não foram escamoteadas cada um colocou a sua opinião mas houve um interesse e uma busca em relação às convergências. Significa que ambos os estadistas procuraram evitar eh que desse encontro resultasse mais mais confrontação resultasse mais 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 instabilidade para a situação política internacional. Claro que eh isso a a vida vai comprovar os tempos futuros imediatos e de médio e longo prazo vão comprovar que não abriram mão não vão abrir mão dos seus interesses das suas posições vão manter as suas posições mas é muito melhor que essas posições divergentes se expressam através dos caminhos diplomáticos do que através de uma confrontação vamos ver até onde isto vai chegar porque o Putin disse apesar de eu ter este conceito não alimento nenhuma ilusão portanto ele não alimenta nenhuma ilusão de que os Estados Unidos não vão continuar fustigando a fustigando a Rússia e levantando questões de que a Rússia é uma ditadura que não respeita os direitos humanos então eh isso ficou evidente também na fala do Putin. Já o Biden disse o seguinte que percebeu que há um interesse mútuo na cooperação em nome dos interesses dos dois países e povos e que até onde ele pôde perceber eh as relações entre os Estados Unidos e 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 a Rússia tem tudo para serem relações estáveis e previsíveis e ele depreendeu das falas do presidente Putin que o presidente Putin não tem nenhum interesse em sustentar uma espécie assim de guerra fria dois ponto zero em relação aos Estados Unidos. Eu acho curiosa essa afirmação do Biden porque é exatamente o contrário que tem ocorrido foram os Estados Unidos desde o Trump mas ele também prosseguiu nesse ambiente que fomentaram esse clima de uma guerra fria dois ponto zero uma nova guerra fria que já não é com a União Soviética mas é seria né uma guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia eu acho que nós estamos vivendo um contexto internacional muito diferente do da época da guerra fria mas eu registro isso quem criou um ambiente propício a uma confrontação anteriormente este encontro foi foram os Estados Unidos a própria sucessão de encontros que o Biden fez antes da reunião de cúpula com o Putin revelou isso porque antes de ir pra lá ele procurou reunir com o seu aparato militar internacional que é a OTAN como nós já dissemos. De qualquer maneira eu quero dizer o seguinte que foram abordados alguns assuntos muito importantes como por exemplo como por exemplo a busca da chamada estabilidade estratégicos Estados Unidos e Rússia são os dois maiores detentores de armas nucleares no mundo então eles precisam caminhar para novos acordos novos entendimentos no sentido de que se contenham em relação a essa corrida armamentista o mundo é o mundo é para estar em melhores condições de segurança não aceita esta realidade de uma uma super armamentismo das grandes potências e esse super armamentismo principalmente é nuclear porque é existem mais de duas mil agivas é em situação de 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 prontidão para uma atividade imediata e isso destruiria obviamente que o planeta então o tema nuclear veio à tona como vieram à tona também os temas ligados aos conflitos regionais sobretudo conflitos como o da Ucrânia sobretudo conflitos como os do Oriente Médio enfim eles procuraram cada um não manteveu a opinião que tem sobre isso mas procuraram assumir o compromisso de que não iriam levar essas posições que mantém sobre esses conflitos regionais até o ponto de uma intervenção nesses conflitos propriamente dita que transformassem conflitos regionais em um conflitos mais generalizado entre a Rússia e os Estados Unidos de maneira que meus amigos esse assunto dizendo o seguinte é o baile não conseguiu impor digamos assim a sua vontade a Rússia é saiu como dizem alguns de mãos vazias porque não conseguiu provar para o mundo que a Rússia é uma ditadura de que ela viola os direitos humanos nem fazer com que o o Putin recuasse das suas posições então eu diria que foi uma espécie assim de um empate que houve nesse clássico aí digamos fazendo uma analogia com o futebol então o que a gente espera é que a diplomacia prevaleça só que essa diplomacia para prevalecer carece realmente do que se chama comumente em política internacional de multilateralismo e aqui eu remeto a um outro tema que é um tema que veio à tona nesta sexta-feira que foi a eleição a eleição a eleição do Antônio Guterres o português Antônio Guterres já foi o primeiro ministro de Portugal na verdade a reeleição dele como secretário-geral da Organização das Nações Unidas para um novo mandato que vai até o ano de dois mil e vinte e seis ele foi efetivamente eleito é numa sessão da Assembleia Geral da ONU porque quando nós publicamos essa publicamos essa notícia dizia a ONU debate nesta sexta-feira sobre a reeleição de Antônio Guterres como secretário-geral ele é a reunião já houve a Assembleia já se realizou na sexta e o Antônio Guterres foi efetivamente reeleito qual é a relação que eu quero estabelecer com o encontro entre essa eleição e o encontro bilateral de cúpula entre o Biden e o Putin é que o multilateralismo ele precisa ser exercido no ambiente da ONU e é exatamente o ambiente da ONU que tem sido muito contaminado pelas tentativas de instrumentalização da ONU ou quando não são tentativas de instrumentalização da ONU são atitudes de desdém a ONU de indiferença à ONU de ignorar a ONU então a gente saúda a eleição do secretário-geral a reeleição dele mas renova aqui uma opinião que é cara a muitos países do mundo principalmente aqueles países que são classificados como emergentes os países que lutam para exercer a sua autodeterminação e soberania os países que enfrentam ameaças de intermissão a todo momento os países que enfrentam o comércio desigual os países que enfrentam deste de desenvolvimento deste de financiamento deste de ações é positivas por parte da organização multilateral resultante isto do boicote que o imperialismo faz a ação da ONU esses países clamam há muito tempo por uma reforma das dos organismos que fazem parte da ONU a Assembleia Geral precisa de uma reforma é preciso que ela tenha mais poderes é preciso que ela tenha um funcionamento mais azeitado e que os países tenham mais voz na Assembleia Geral que ela seja mais efetiva e que a reforma do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas é preciso alargar esse Conselho é preciso dar mais voz e dar mais presença mais peso mas voto a outros países que não apenas os cinco países que historicamente constituem o Conselho permanente de Segurança da ONU com direito de veto a propósito eu quero lembrar que nos próximos dias a Assembleia Geral da ONU vai apreciar mais uma vez pela 28ª pela 28ª vez consecutiva uma um projeto de resolução apresentado pelo governo de Cuba contra o bloqueio exercido ilegalmente pelos Estados Unidos há mais de 60 anos geralmente e foi assim nas 27 vezes anteriores que o assunto veio à tona no Conselho de na Assembleia Geral da ONU normalmente essas resoluções a favor de acabar com o bloqueio são vitoriosos por pela quase totalidade dos países e membros da da ONU a última vez foram 187 países que votaram a favor de Cuba ou seja contra o bloqueio apenas três países votaram votaram a favor do bloqueio os próprios Estados Unidos Israel que é um capacho dos Estados Unidos e infelizmente pela primeira vez o Brasil o Brasil o Brasil sob o governo tirânico genocida entreguista e submisso ao imperialismo exercido por esse inominável que está ocupando o Palácio do Planalto desde 1º de janeiro de 2019 que ganhou as eleições fraudulentamente como fruto de um golpe pela primeira vez o Brasil votou contra Cuba e votou portanto a favor do bloqueio e além desses três votos a favor do bloqueio houve duas abstenções que foram a Colômbia que é outro país capacho do imperialismo e a Ucrânia que também é um país capacho do imperialismo de novo não tenho dúvidas vai ser aprovada a moção apresentada por Cuba pela esmagadora maioria dos países a maioria esmagadora dos países membros da ONU e que constituem a Assembleia Geral da ONU vão votar contra o bloqueio vão votar com Cuba mas o que acontece não dão seguimento não põem em prática isso acaba não tendo uma consequência prática então é preciso fazer valer de outra forma a vontade da Assembleia Geral a vontade da maioria esmagadora dos países do mundo particularmente em questões como esta que envolve a sobrevivência de um povo não podem os Estados Unidos da América em nome de falácias em nome de falsidades em nome de acusações caluniosas tentar estrangular um povo e tentar obrigar esse povo a se sublevar contra o seu próprio governo porque isto não vai acontecer o povo cubano não vai se sublevar contra a sua própria revolução contra o seu próprio sistema político socialista o Partido Comunista Cubano realizou agora recentemente em abril o seu oitavo congresso tomou a decisão histórica de aperfeiçoar o seu modelo econômico está fazendo uma série de aberturas mas os Estados Unidos não querem permitir que este país se relacione corretamente com os demais países do mundo e adquira investimentos externos e possa fazer o comércio internacional então esse exemplo do bloqueio a Cuba é claríssimo sobre a necessidade de uma reforma do conselho das instituições constitutivas da ONU eu vou mostrar aqui outra outro exemplo outro exemplo importantíssimo sobre a necessidade de modificar o funcionamento da ONU está aqui a notícia Israel faz novos ataques aéreos a faixa de Gaza isso aconteceu na noite de quinta para sexta novo governo israelense chefiado por ultranacionalistas de direita sionistas agressores genocidas voltam a atacar o território sitiado da faixa de Gaza eles impõem um sítio impõem um cerco impõem um bloqueio a faixa de Gaza e fazes sucessivos bombardeios recentemente fizeram mais uma guerra que durou mais de dez dias e massacraram a população na faixa de Gaza mataram crianças velhos, mulheres pessoas indefesas e desarmadas destruíram a infraestrutura com a derrubada de centenas de prédios não pode Israel não pode impunemente fazer esse tipo de cometer esse tipo de crime de lesa humanidade quando existem resoluções da organização das Nações Unidas contrárias a essa política genocida contrárias a ocupação israelense sobre os territórios palestinos ainda mais agora que houve um cessar fogo porque eles fizeram acordo de cessar fogo existem resoluções da ONU que determinam que se criam que ao lado do Estado de Israel seja criado Estado Independente Nacional da Palestina com o retorno dos refugiados com a capital em Jerusalém oriental mas Israel faz sucessivas provocações para demonstrar que ele Israel é o dono de Jerusalém oriental impede muitas vezes o acesso dos palestinos e dos muçulmanos a templos religiosos e fazem questão de dizer que eles é que mandam em Jerusalém oriental praticam crimes prendem os palestinos torturam matam autorizam a ocupação ilegal de edificações e de terrenos que são por direito por ancestralidade e por direito juridicamente perfeito do povo palestino de propriedade do povo palestino então isso aqui é mais um exemplo que eu dou de que a ONU precisa de reforma o multilateralismo para ser exercido tem que respeitar a vontade da maioria esmagadora dos países membros desta organização internacional então é muito importante que a gente afirme este princípio aqui por falar nisso eu quero dar agora um outro exemplo de multilateralismo que contrasta com as políticas unilateralistas do imperialismo vou mostrar aqui a vocês outra notícia importante que ilustra muito bem o que a gente quer dizer em relação a defender o multilateralismo defender o compartilhamento de responsabilidades no mundo defender o compartilhamento do desenvolvimento então é o seguinte a organização de cooperação de Xangai completou nesta semana e passou exatamente na terça-feira no dia 15 de junho organização de cooperação de Xangai 20 anos cooperando com a paz e o desenvolvimento no mundo o dia 15 de junho deste ano marcou o vigésimo aniversário da fundação da organização de cooperação de Xangai hoje o bloco possui oito países membros quatro observadores e seis parceiros de diálogo sendo uma força importante para defender a paz regional promover o desenvolvimento da região e salvaguardar o multilateralismo é uma organização que une a Rússia a China e países da Ásia Central a evolução da organização de cooperação de Xangai é atribuída está aqui entre aspas ao espírito de Xangai que foi estabelecido no início da criação da organização ou seja aí vem os princípios que formam parte desse espírito confiança mútua benefício recíproco igualdade diálogo respeito às diversas civilizações e desenvolvimento comum a notícia da conta ainda de uma série de ações cooperativas na luta contra o crime organizado na luta contra o terrorismo e na luta para criar um ambiente propício ao comércio internacional justo e ao incremento das boas relações entre esses países Rússia e China e os países da Ásia Central e ainda ressalta a notícia que não se trata de um bloco militar muito embora claro além da cooperação econômica e comercial seja um bloco que desenvolve a cooperação também no terreno da segurança mas eles dizem nós não somos um bloco militar como é a OTAN isso aqui não é a OTAN da Ásia Central com a China e a Rússia e nem tampouco a organização de cooperação de Xangai é um bloco visando a hostilizar terceiros países ou outros blocos não é um bloco para fomentar a cooperação internacional inclusive esse caráter tem se reforçado com a a iniciativa chamada um cinturão uma rota que é a chamada nova rota da seda que a China lançou e que consiste num mega projeto de investimentos a partir da China para criar infraestruturas benéficas a ativação de fluxos comerciais e a criação de um bom ambiente para investimentos visando exatamente uma maior cooperação econômica comercial e financeira internacional aliás é uma coisa tão ampla que a China já convidou não só os países que fazem parte do seu entorno para participarem como já convidou uma série de países europeus e até latino-americanos para fazerem parte da iniciativa chamada um cinturão uma rota bom meus amigos dito isto então isso é um exemplo de cooperação multilateral e é uma exílio a ser seguido por exemplo aqui na América Latina foi criada a CELAC que é a comunidade latino-americana comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos que teve seu auge quando os países aqui da nossa circunvizinhança inclusive o Brasil eram governados por forças progressistas forças de esquerda forças democráticas populares desenvolvimentistas independentes e fizeram com que a nossa região tivesse um grande protagonismo internacional aliás foi criado mesmo um fórum de cooperação entre a CELAC e a China e é um fórum de investimentos um fórum voltado para incrementar os investimentos para incrementar o comércio as relações no âmbito das civilizações das humanidades no âmbito cultural também reforçar também a cooperação diplomática política enfim em diferentes terrenos isso está rebaixado pelos governos de direita tipo Bolsonaro tipo Ivan Duque na na Colômbia tipo esse Pinheira lá no Chile e assim por diante então isso tudo precisa ser retomado são exemplos importantes de exercícios do multilateralismo para fomentar a paz mundial e o desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade que é um princípio que a China tem defendido e que muitos países tem aderido a esse princípio bom meus amigos eu quero encerrar lembrando dois processos eleitorais rapidinho aqui eu vou compartilhar duas notícias que são importantes eu vou apenas informar a respeito porque num dos casos a gente já discutiu muito nos últimos programas e que é exatamente o caso do Peru o Peru nós dedicamos todo um programa ao Peru é a semana passada mas na semana anterior também nós tínhamos conversado bastante a respeito do Peru e diz assim Castilho que é o Pedro Castilho segue a espera no Peru e busca acalmar temores presidente eleito no Peru reivindicou a vitória na terça-feira embora a sua rival de direita na verdade de extrema direita Keiko Fujimori tenha feito denúncias de fraude denúncias falsas calúnias com poucas evidências eu diria nenhuma evidência e tentando anular os votos e acrescento além da tentativa de anular os votos há setores da extrema direita que querem anular as eleições o órgão eleitoral do país ainda não confirmou o resultado então é o seguinte nós temos aqui uma pendência o Pedro Castilho ganhou as eleições e está em curso no Peru uma tentativa de golpe por parte das forças de direita e extrema direita para não reconhecer os resultados e a luta que está colocada nesse momento nos planos político e jurídico é a luta para que a chamada justiça eleitoral peruana lá eles chamam Rurado Nacional Eleitoral JNE que é uma espécie de tribunal nacional eleitoral proclame os resultados que a apuração já foi feita o escritório encarregado de fazer a apuração já proclamou ele já disse o Castilho ganhou agora falta esse Rurado Nacional Eleitoral resolver as pendências que a senhora Keigo está inventando artificialmente e dizer o seguinte está resolvido o assunto e o Pedro Castilho é o presidente da república e começou a organizar a sua posse para que o Peru abra realmente uma nova página política no seu desenvolvimento histórico então é muito importante a gente acompanhar a situação do Peru solidariamente porque o Pedro Castilho ele ainda é algo assim imponderável não se conhece exatamente como será o governo dele mas ele trouxe uma mensagem de renovação ele trouxe uma mensagem progressista ele trouxe uma mensagem de reformas estruturais para o Peru em benefício do povo peruano e a gente aplaude a decisão que esse povo tomou e é solidário com essa força política do Pedro Castilho e deseja que realmente ele governe e que a direita e a extrema direita não sejam capazes de impedir esse passo no sentido da democratização do Peru e finalmente então meus amigos eu quero compartilhar com vocês que se realizou na sexta-feira uma eleição importante no mundo que foi a eleição no Irã então está aqui os iranianos vão às urnas nesta sexta-feira foi a notícia que nós publicamos na sexta na verdade as eleições foram realizadas a qualquer momento nós vamos atualizar o noticiário sobre os resultados da eleição iraniana e ao longo da semana será um assunto que merecerá comentários de nossa parte seja no programa que temos diariamente com o nosso editor Leonardo Atuch no Bom Dia 247 às sete da manhã ou no programa que temos às quartas-feiras com o Legiane Miran que é o programa O Mundo Como Ele É e que nós vamos analisar com maior vagar mais detidamente o significado desta eleição o favorito é aquele Embraim Raíze que é o candidato da cúpula da revolução iraniana e daquela que é conhecida e que oficialmente se chama revolução islâmica do Irã e república islâmica do Irã a gente também faz votos de que o Irã prossiga no seu caminho de ser uma força da resistência no Oriente Médio contra os planos colonialistas e agressivos do sionismo e do imperialismo e que o Irã consiga fazer com que volte a vigorar de maneira plena o acordo nuclear que foi assinado em 2015 entre o Irã e a Alemanha mais de cinco países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas Estados Unidos Rússia China França e Reino Unido e do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente na época do governo do Trump e que o Biden disse tá bom eu vou voltar mas ainda não voltou e é preciso que volte imediata e incondicionalmente porque esta é uma é um pressuposto para suspender de uma vez por todas as sanções econômicas e comerciais contra o Irã que é uma reivindicação justa do povo iraniano não há por que os Estados Unidos imporem sanções econômicas e comerciais ao Irã isso é um veto ao desenvolvimento nacional e uma potência imperialista não tem o direito de vetar de impedir de obstaculizar o desenvolvimento de um povo então meus amigos esses eram os assuntos que nós tínhamos para trazer repito o programa de hoje foi excepcionalmente ao ar neste domingo por conta de que ontem o dia todo a TV 247 esteve ocupada cobrindo e foi uma cobertura espetacular os atos fora Bolsonaro os atos em favor da vida do povo brasileiro os atos em favor da vacina os atos em favor do auxílio emergencial e os atos em favor da democracia do nosso país pelo fim do governo genocida do Bolsonaro dito isso aquele apelo que nós fazemos sempre compartilhe os vídeos e as notícias da TV 247 e do site Brasil 247 apoie de diferentes maneiras seja membro do nosso canal seja um assinante do nosso site e da nossa TV qualquer valor é um valor bem-vindo que ajuda muito a sustentar economicamente uma voz da resistência um veículo de comunicação que se empenha diuturnamente pela democratização do nosso país pelo progresso social do nosso país pela autodeterminação dos povos pela soberania nacional e pela paz mundial então a gente espera que vocês reforcem cada vez mais o nosso site o nosso canal porque isso amplifica o alcance da nossa voz que é a voz da resistência então ficamos por aqui amanhã estamos de volta de manhã cedo às sete da manhã no Bom Dia 247 quarta-feira às dez da manhã o mundo como ele é e no próximo sábado de novo este programa que é nosso é a semana no mundo em que compartilhamos informações e reflexões sobre a conjuntura internacional desejo uma excelente semana a todos muitíssimo obrigado e um forte abraço até lá tchau tchau tchau